A CIDADE NO BRASIL 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 E se gosto, não é mau, mas também não é estupendo, ok? Não tenho a mesma opinião que tenho por aquele presente da Pré-Bas. É um shampoo porreiro. E vamos ficar por aí com o porreiro. Acho que é este, como são muitos produtos, já não estou induzido em erro. Acho que é este tem um cheiro a framboesa, se não estou em erro. Pronto, seja como for, há um produto que tem um cheiro que diz que é de fruta, mas é um pouquinho estranho na hora. É, são pancas minhas cheiros. Mas pronto, não será tão agradável para mim, pode ser para ti, ok? Mas pronto, não será tão agradável para mim. Mas pronto, não será tão agradável para mim. 2.5 Car Shampoo. Este é o tal que é para ser dado à mão. É um shampoo porreiro. Eu gostei, por exemplo, de usar na minha luva e passar pelo carro. Não estava sequer um produto que estava a trabalhar bem. Tinha uma certa lubrificação porreiraça, que se calhar não estava à espera. E gostei do 2.5 Car Shampoo Neutral. Acho que é muito fixe. Acho que é aceitável. Temos assim que é aceitável. Hoje temos o Wash & Wax, o 2.6. Meus amigos, vocês já sabem que eu não sou o grande adepto de shampoos Wash & Wax. Na altura do ano que estou neste momento a gravar o vídeo, porque passei o verão e experimentei este produto no verão. Eu experimentei no New Beetle ao qual fiz o vídeo, aquele New Beetle espetacular. E eu experimentei nele e vou retirar o que disse. Não se deve utilizar o Wash & Wax, são maus de trabalhar muitas das vezes. Posso-vos dizer que o Flow-Away, o Wash & Wax, terá sido o melhor produto com o qual eu já lavei um carro. E porquê que eu digo isto? Porque eu já experimentei outros Wash & Wax e são difíceis de trabalhar. Como é que eu posso explicar? Cara, são difíceis de trabalhar na hora da lavagem, são os shampoos um pouquinho estranhos. Nem sempre fica ao acabamento que estamos à espera, porque estamos à espera que ele fique polido ou algo do género. E às vezes não fica tanto assim como uma expectativa, temos expectativa. E meus amigos, isto Flow-Away, sim, isto é totalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha experimentado. E se gostei, epá, eu não gostei, eu adorei. E sim, será aquele produto que eu também irei ter sempre aqui dentro do meu armário, para poder lavar, seja de inverno, seja de verão. É muito fácil, é muito simples trabalhar com ele. E eu adorei, tal e qual como a Pre-Wax, epá, foi o Game Change também. Refiro o que disse, shampoos, wash & wax de verão, epá, vamos optar por utilizá-los em inverno, é melhor, se calhar, baixo proteção. É, mas também os podemos, afinal, utilizar de verão, porque este aqui, eu adorei o produto e vale muito a pena. Espero que dê para perceber no meu vídeo um pouquinho da finalização, um pouquinho daquilo que eu estou aqui a querer vos dizer, ok? Vale a pena. Foi muito bom. Vale a pena.